É, Senhor, é bem assim. Às vezes em mim ou à noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando pra orar. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brava, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera coada, sem vontade de sorrir.